Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, catarinenses, uma quinta-feira especial, com sol espetacular por lá de fora, clima muito gostoso, e com essas palavras sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o senhor secretário ad hoc, Silvio Drevick, que proceda à ata da leitura da sessão anterior. Por favor, deputado. Sim, senhor presidente. Ata da 61ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 7 de julho de 2021. Presidências, deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda. Secretarias, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Ismael dos Santos, ad hoc, às 14 horas do dia 7 do mês de julho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. Reunisse a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atos da sessão anterior. Que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Sargento Lima, Moacir Sopelsa, Neudi Sareta e a senhora deputada Ana Campagnolo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra ao senhor deputado Sargento Lima, bloco PSL-PL. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. E, reaberto a sessão, o senhor presidente adentrou no horário, digo, no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 291-2020. Foi aprovado em turno único o projeto de lei 238-2020, com emenda modificativa, bem como foram aprovadas as emendas destacadas. Foram aprovados os pedidos de informação 499-506, as moções nº 512 a 523-2021 e os requerimentos nº 1.172, 1.186 e 1.194-2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.171, 1.173 a 1.185, 1.187 a 1.193, 1.195 e 1.196-2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 1.502 a 1.504 e 1.506 a 1.517-2021. explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente de ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo nº 106 do regimento interno, dou a ata por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Senhores deputados, já entraremos agora imediatamente em breves comunicações. O primeiro deputado inscrito no dia de hoje é o nosso deputado Felipe Estevam. Felipe Estevam, por 10 minutos. A excelência terá 10 minutos, deputado. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia aos telespectadores da TVA. Bom dia, amigo catarinense. Mais um dia de trabalho aqui no parlamento. E a gente sempre procura estar presente, percorrendo os municípios, presente na vida dos munícipes, buscando incansavelmente ser resultado. Eu sou deputado aqui de primeiro mandato, alguns deputados mais experientes. Mas eu vejo esse senso comum de todos de sempre fazer o bem, estar presente, de prestar resultados. Aqui a gente tem a força da juventude, mas aprende também com a experiência de outros parlamentares. E eu fui parlamentar talvez num mandato difícil, deputado Berlanda, que foi em meio à pandemia, uma pandemia mundial, que foi a do Covid, onde a gente fica, não podia sair, não podia ir em loco, tudo era aglomeração, era difícil. Então, gerar resultados positivos em meio a essa pandemia não foi fácil. Mas eu fico orgulhoso dos trabalhos que levantamos e que até aqui trabalhamos, bandeiras que abraçamos. E uma dessas bandeiras, nós iniciamos essa luta no ano de 2019. Claro que isso não é mérito meu, porque eu parabenizo a pioneiros dessa batalha, que foi essa Barra do Camacho. Eu acho que os parlamentares já não me aguentavam mais. Alguns me encontram nos corredores. Ei, a Barra do Camacho! Porque nós abraçamos essa luta e ela foi escanteada, a obra, o projeto em si, ficou às margens do governo, até que onde era um rio, virou uma estrada. Então, eu parabenizo o vereador Gelson Bento, de Tubarão, outros mais que até entraram após, que foi o prefeito de Jaguaruna, o seu vício Henrique, o prefeito Laerte, o prefeito de Laguna, Samir, o prefeito de Juarez Ponticelli, o prefeito Vicente de Capivari. E nós, de uma força-tarefa, vínhamos trabalhando, todos desejosos de ver aquela barra reaberta. Ela não só oxigena a economia local, é a maior indústria de Jaguaruna, de Laguna. Aquela lagoa nas marés de enchente, de vazante, eu até preparei um vídeo ali que eu fiz lá. Ela oxigena a lagoa. Na maré de vazante entra peixe, camarão, siri, são aproximadamente, não sei se esses dados são dados oficiais, 1.500 pescadores que dali extraem o alimento, pão para sua mesa, e ela virou uma estrada. Foi uma batalha árdua, difícil. Os trabalhos que teve no passado foram paliativos, não foi feito o enroncamento. Então, novamente, em um ano, um ano e meio, ela voltou a ficar assoreada. E hoje aqui é um dia que eu quero até comemorar essa vitória, que não é minha, não é do governo catarinense, porque isso é transitório, o governo é transitório, o parlamento é transitório, eu não sou deputado, eu estou deputado. Mas esse legado vai ficar para vocês. Foi assinado o convênio, liberando a verba, não só para aquela obra da dragagem, que é paliativa, mas para fazer o enroncamento. Segundo as informações, são cerca de 10 milhões, e quem acompanhou viu a batalha travada. Eu queria que fosse pelas vias do diálogo, da conversa, do bom diálogo com o governo. Quando, infelizmente, como parlamentar, ela falou, você é base, você é oposição? Não, eu me considero uma voz do povo, ainda mais da região onde eu moro. E todos os dias eu olho no rosto de cada morador que me pergunta, que me questiona. Então, foi travado aqui uma batalha. Eu cobrei firmemente, eu cobrei arduamente o governo, de modo que eles nem me convidaram para a assinatura do convênio. Mas, isso é secundário, isso é supérfluo. É a deputada Ada, eu acho, pela voz, né? É, essa é a deputada Ada. Ô, deputada Ada, bom dia. Está bonita, radiante, está bem no vídeo. Realmente, eu quero parabenizar a todos que participaram dessa luta, travaram essa luta, que há mais de 10 anos, é uma luta constante de todos os parlamentares da região sul. Inclusive, hoje, prefeito, deputado Joariz Poncello, também batalhou muito. Então, nós do sul, estamos todos nós de parabéns. Eu acho que não é mérito nenhum fazer ou deixar, fazer porque é uma obrigação, é um dever, é uma necessidade, é premente, né? Entende? Mas, já que vossa excelência está fazendo esse discurso, eu não poderia, também, deixar o meu à parte, porque já são anos e anos de luta, tá bom? Verdade. Então, parabéns para todos nós do sul, né? Que bom, é um dia festivo, essa é a intenção, é confraternizarmos e celebrarmos essa conquista, mais esse degrau, rumo a essa importante conquista. Bem frisou a deputada Ada, como eu falei, né? É muito experiente, já viu outros mandatos aqui, é uma batalha antiga já, mas a gente fica feliz em meio a um ano pandêmico, num ano difícil, de ruins perspectivas, nós continuamos avançando, então é um dia onde nós devemos celebrar. Como bem falou a deputada Ada, como eu também verbalizei, é uma conquista de vocês, amigos da região sul, sulistas, e toda a região sul sempre frequenta ali o farol, o camacho, e aquela barra, ela tem um impacto no turismo, naquela pesca desportiva, pesca esportiva, pessoas que vão ali, que às vezes não é pescador profissional, mas vai dar a sua tarrafada, e aquilo fomenta a economia, então eu fico feliz. Eu até tenho um vídeo aqui de como ela estava. Tem aí o vídeo? Ô deputado, ô deputado, outra coisinha, outra coisinha, a coisinha não, é uma coisa importante. Outra coisa que eu queria dizer era o seguinte, passaram-se vários e vários governos, né? Então a gente tem que dar mérito, para quem tem mérito, tem que criticar quando precisa criticar, elogiar quando tiveram que elogiar. E eu acho que o governador tem um grande mérito nisso aí também, tá bom? Era isso que eu queria dizer, né? E mais uma vez, nós do sul, parabéns, tá bom? Muito bem, estamos evidenciando e agradecendo o governo, porque sensibilizou, eu dei umas apertadinhas aqui, ele não deve ter ficado tão feliz, mas é o meu papel como parlamentar e mérito aí do governo, que atendeu às reivindicações e aportou 10 milhões de reais, como bem falou, nunca outrora antes foi feita essa sinalização, a gente está muito feliz. Tem o vídeo de como estava a barra, ó. Há um grande clamor da cidade de Jaguaruna, Laguna, Tubarão, pela reabertura desse canal. Ele liga o oceano, a barra do Camacho, por aqui entra peixe, entra camarão, entra siri, porém está totalmente assoreada, trancou. Não oxigena mais a lagoa. Na maré de vazante, na maré de enchente, oxigena a lagoa, renova a vida, e hoje a lagoa está morrendo. Consequentemente, a pesca artesanal morrendo, essa questão do canal, da hidroviabilidade, os barcos de pesca semi-industrial, que pescavam em alto mar, já não passam mais por aqui. Uma judiaria, um crime ambiental. Nós engalhamos justamente na licença ambiental. Tem o projeto, está na Amurel, mas engalha na licença ambiental. Então eu vou convocar como presidente da Comissão da Pesca, uma grande audiência pública, com a presença dos órgãos ambientais, dos prefeitos, Laguna, Tubarão, Jaguaruna, para a gente debater o assunto, mas não pode ficar no debate. Governo do Estado, nós precisamos da reabertura da Barra do Camacho. Enfim, a gente soube cobrar, soube se posicionar, soube fazer as matérias, mas também sabe agradecer. Então eu fico feliz por mais essa conquista. Tivemos momentos ásperos aqui, entre o governo e umas falas minhas. Eu sei que eles ficaram um pouco até chateados, mas também estou aqui, soube cobrar, e sei parabenizar quando é aportado o recurso. Então é uma conquista significativa. Temos a avançar. Ontem eu recebi essas imagens, até preparei o vídeo aqui, que é essa dragagem que eu cobro há tempo, já cobrei até de forma áspera, mas vou pedir, governo, assim como resolvemos a barra, vamos resolver esse problema. A informação é que o governo já aportou o recurso. 4 milhões, há um ano atrás, ele foi lá, fez um evento, e aportou esse recurso, está lá. Então até hoje eu não entendi por que não foi feita a dragagem, do terminal pesqueiro de Laguna. Eu tenho as imagens aqui ontem, agora começou a encostar muito o barco, está bem movimentado. Tem o vídeo 2, pode rodar. Olha os barcos, eles encalham ali. Ali é um lodo. Ali eles têm uns rebocadores empurrando. Aí detalhe, um desses empresários, enquanto a imagem vai tocando, eu vou narrando aqui. Olha, os barcos estão todos carregados, aí tem barcos que vêm com 100, 200, 300. Olha a força que o motor faz. Parece uma caminhonete lá de cima do deck puxando, e o barco não encosta. O porão tem 100, 200, 300 coneladas. Se não me engano, era de sardinha. O rebocador está lá forçando. O empresário desse barco me ligou, que ele disse, Felipe, eu tive que pagar um mergulhador. Está ali o mergulhador. Ele foi lá botar a hélice, custou 200 mil reais para botar a hélice no barco. Então imagina, o empresário, o lucro vai todo nas despesas que tem. Então ele teve que contratar um mergulhador, ele foi lá colocar uma hélice, custou 200 mil reais o prejuízo. É caríssima a manutenção desses barcos. E eles estão há mais de um ano. Então como eu estou ali todo dia com o presidente da Comissão da Pesca interagindo, eles cobram, eles reivindicam, me pressionam. Às vezes eu pressiono aqui o governo, eu peço. Então eu estou protocolando hoje mais um pedido de informação, porque a princípio, pelo que a gente acompanhou, já foi depositado 4 milhões, foi assinado o convênio, está no Caixa do Porto, mas já passou-se um ano e meio, governador, e até agora não houve a dragagem. Então eu fico feliz pelo avanço que tivemos, mas temos essa questão para cuidar. Então temos muito ainda a avançar pelo nosso sul, pela região, pela pesca, e nós queremos sempre estar aqui de prontidão, fazendo o nosso melhor e representando com maestria a cada um de vocês, amigo catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Felipe Estevam. O próximo deputado, Márcio Machado. O excelente terá 10 minutos, deputado. Muito obrigado, presidente, deputado Nilson Berlanda. Cumprimento a todos. Parabéns, Felipe Estevam, pelo trabalho. Nos acompanhamos assim de longe, não é minha pauta, mas reconhece os colegas, como a deputada Ada também reconheceu. Parabéns. O que me faz vir hoje conversar com Santa Catarina e cobrar alguns posicionamentos, senhor presidente Nilson Berlanda, hoje, aqui na Serra Catarinense, na SC-114, no município de Painel, caiu uma estrutura da rodovia. E onde caiu a estrutura, tem um desvio. Então, o pessoal sai da polícia rodoviária militar, pega a direita, faz um desvio dentro de uma estrada municipal e sai lá no antigo posto de gasolina desativado. Então, ainda cedeu a rodovia no local onde tem como fazer esse desvio. Só que agora acabamos de receber da comunidade uma foto dizendo que está proibido o fluxo de caminhões acima de 4 toneladas nessa rodovia municipal. E o que está acontecendo? Um prejuízo estratosférico. O que acontece? Hoje, nós temos o escoamento da maçã aqui na Serra Catarinense. Muita maçã vem de São Joaquim, vem do Painel, vem de toda essa região, além da madeira. Então, a gente pede para o secretário de infraestrutura que reveja essa decisão para que não venha prejudicar ainda mais quem faz essa logística, seja do transporte, seja do recebimento. Por quê? Porque eles vão ter que fazer o desvio gigantesco. O desvio rota alternativa é BR-282, BR-475, SC-112, que sai lá de São José do Serrito, vai para Curitibanos, SC-370, que não tem asfalto, não tem pavimentação de Rio Rufino a Urupici. Então, algo descabido. Quem te pede realmente que o governo do Estado reveja, haja vista que nós precisamos também acelerar a obra de reconstrução dessa rodovia tão importante no qual desmoronou. Desmoronou. Eu estava dando uma olhada aqui em vídeos de obras, por exemplo, no Japão, são muito rápidas as obras, mas aqui é um pouco mais lento. Claro que já iniciaram, eu vi o empenho do secretário Vieira, eu estou acompanhando a obra de perto, mas nós precisamos também que não venha prejudicar os caminhoneiros, não venha prejudicar ainda mais o frete, porque vai aumentar e quem vai ser prejudicado é o consumidor. Então, eu peço o apoio também dos novos colegas para que a SC-114, no município de Painel, nesse desvio, o governo altere a decisão de proibir o fluxo de caminhões acima de 4 toneladas. Por esses motivos já explicados, haja vista que a safra da maçã está sendo escoada, a produção de madeira também, enfim, toda uma logística que está relacionada à Serra Catarinense. Outro tema importante também, a SC-114, de Otacílio Costa, a BR-470. Tem muito buraco, só que a rodovia está boa em alguns trechos, mas, de repente, nós encontramos umas crateras, cai o pneu ali, estoura, pode dar um acidente. várias pessoas já entraram em contato comigo me mandando vídeos, porque ali tem um fluxo intenso também de veículos, tanto de caminhões quanto de carros, mas só que quando você passa por um buraco, o buraco é muito fundo, então ele estoura, rasga o pneu. Então, além de um prejuízo gigantesco do pneu, da estrutura do carro, também tem o perigo contra a vida, porque imaginamos nós, dá um furo-pneu, o carro se perde, e como tem muito caminhão nesta via, nós precisamos que o governo do Estado faça um tapa-buraco, dê uma olhada com mais carinho nesse setor. Eu já fiz a indicação, o governo, quando veio a Lages, ele assumiu o compromisso de abrir um processo de licitação para a contratação, para a contratação de uma empresa para continuar a estrutura de concreto, porque da BR-282, passando por Palmeira, um abraço, é a Fernanda, prefeita, uma grande líder, vai até Otacílio Costa, e o que acontece? Essa rodovia já está em concreto, então, muito boa, estruturada, só que dali, de Otacílio Costa até BR-470, nós precisamos que tenha esse tapa-buraco, tapa-buraco. Outro ponto importante, eu fiz agora a indicação e cobrei que também do técnico responsável da região serrana, na cidade de Palmeira, foi colocada uma placa de uma faixa elevada, só que essa placa foi colocada em dezembro, nós estamos em julho, 8 de julho, e até agora não foi feita a faixa elevada, e ali, quando passa pela cidade, existem muitas pessoas que passam de um lado da faixa para o outro, então, eles fizeram um estudo e decidiram fazer só uma faixa elevada, então, a gente pede que aquela faixa elevada seja construída o mais rápido possível, porque não é possível, colocou uma placa e até agora nada, o pessoal passa e vai, cadê a faixa elevada, só que nós precisamos, e aí eu cobrei novamente do técnico que analise para outra faixa elevada próxima ao acesso da prefeitura, porque muitas crianças passam ali, ainda mais que tem uma empresa do outro lado que comerciantes passam a pé, a gente percebe um fluxo grande de pedestres, mas quando foi feita a análise técnica, eles não aceitaram, porque era na via urbana, daí fazem uma proposta, não, que municipalize, vai municipalizar um trechinho, um trechinho, por favor, então que a gente tenha duas faixas elevadas, isso é muito importante também, deixa eu ver como é que está meu tempo, está três minutos, questão importante, não afeta só o Márcio Machado como representante aqui, mas também a Assembleia Legislativa como um todo, nós temos aqui o Hospital Tereza Ramos, desde quando assumi como deputado, grande parte das minhas falas, das minhas intervenções são relacionadas à nova ala do Hospital Tereza Ramos, e daí nessa luta constante cobrando os equipamentos, a máquina de ressonância magnética, enfim, toda essa estrutura que está relacionada ao Hospital Tereza Ramos, nós estamos agora na reta final de entrega e funcionamento da nova ala. E, pasme, veio o secretário André Mota, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, acredito que ele não fez porque ele queria fazer, mas alguma coisa fez essa ação dele, ele veio, deputado Berlanda, veio aqui em Lages, fez uma visita, falei, se é visita técnica, tudo bem, só que ele convidou políticos, vereadores, do partido do PSL, com todo o respeito aos colegas do PSL, mas vereadores do partido, convidou políticos e foi fazer uma visita, daí tira a foto e apresentando que foi lá fazer a visita, tudo bem, passou, de repente, logo, veio o governador do Estado, deputado Mauro de Nadal, veio o governador do Estado e fez uma visita, não me convidou, não convidou a deputada Carme Zanotto e convidou políticos, convidou o prefeito, convidou novamente os vereadores, isso é um desrespeito, em São Joaquim, o governador fez uma fala, não, eu não vou fazer política olhando pelo retrovisor, eu vou para frente, eu não tenho mágoas, eu sei que o pessoal votou contra a minha pessoa para ir para o impeachment e me afastaram e aquela coisa toda, tudo bem, que bom, discurso importante, vamos para frente e para cima, vamos fazer uma medida propositiva, e eu sempre vim aqui com proposição, trazendo soluções, agregando valor, e agora o governador vem para Lages na minha terra e não me convida, agora eu recebo o convite, ah não, nós vamos ter um ato oficial no sul, no oeste, e me convido, mas eu não saio da minha região, eu fico aqui na minha região, e agora quando vem a Lages uma pauta que é importante, uma pauta que eu estou trabalhando há tanto tempo e daí se é uma visita técnica, não convida político, não convida figura pública, daí agora estão nessa situação lastimável, aqui fica meu ato de repúdio, porque, poxa vida, eu sou deputado, eu quero só que seja respeitado e respeitar a casa, porque não me respeitou só a minha pessoa, respeitou, desrespeitou. Um minuto para concluir, deputado. Obrigado. Então, não desrespeitou o Márcio Machado, desrespeitou toda a região serrana que eu represento ela, desrespeitou os outros 39 deputados, deputadas, porque, poxa vida, vem para cá fazer uma visita técnica, então tudo bem, é técnica, vai técnico, vai secretário, vai o diretor, agora visita política e não convidar a principal liderança que é o deputado estadual, convidou os vereadores, os vereadores devem votar aqui na Assembleia, devem analisar os projetos, eu acredito que ele pensou dessa maneira, mas a gente continua aqui fazendo o nosso melhor por Lages, pela região serrana e por Santa Catarina, muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio Machado, não havendo novos deputados, passaremos o horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco do dia, o bloco PSD, PSC, por nove minutos. Marlene, fará o desagulado. Sim, senhor presidente. Pois não, terá os nove minutos. Ok. Bom dia, senhor presidente, deputado Mauro, deputado Berlanda, deputado Silvio, todos que nos acompanham pela TVA. Hoje eu só quero fazer uma manifestação aqui, falar um pouquinho sobre um evento que vai acontecer agora às 10 horas da manhã, uma mesa redonda promovida pela presidência dessa casa, presidida pelo deputado Mauro e também a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente e da Escola do Legislativo. nós estaremos fazendo um debate, uma mesa redonda, com vários especialistas para tratar da questão da violência contra criança e adolescente, mais especificamente o debate sobre o combate à pedofilia, cuja semana foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa em 2016, uma semana de debate, de discussão, de conscientização e de combate à pedofilia. Então, hoje nós estaremos com, estaremos aqui na casa com a doutora Maura de Oliveira, que ela é uma escritora, educadora, palestrante, possui, inclusive, chancela da ONU e menção honrosa da ex-primeira-dama à senhora Michelle Obama e ela dá o nome à Lei Estadual 9.234 de 2021 de combate e prevenção à pedofilia, cyberpedofilia, abuso e exploração sexual infantil do Estado do Rio de Janeiro. Teremos também a doutora Patrícia Zimmerman, que já é uma parceira da nossa comissão, parceira dessa casa também, em matérias que tratam também da questão do combate à violência contra a mulher e hoje especificamente também falando sobre esse tema tão complicado, tão difícil, mas que precisa ser discutido, sobre o qual precisa ser jogado à luz, sobre o qual precisamos ter uma conscientização maior da nossa sociedade, das famílias, da sociedade como um todo e sobre o qual nós precisamos discutir formas de prevenir, formas de combate a esse crime hediondo que não se... que é inconcebível que aconteça ainda em um número tão grande aqui no nosso Estado. Nós temos dados, por exemplo, só para citar um deles, Santa Catarina registra em média mais de 3.800 notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes por ano. Isso significa em torno de 10 notificações diárias. Isso em Santa Catarina. e é um tema que a gente tem dificuldade de falar, inclusive, com as pessoas. A gente tem dificuldade de ter dados também sobre o assunto. Por isso, a importância de fazer esse debate, de falar sobre o tema, de conscientizar a sociedade sobre a importância da denúncia, sobre a importância de conversar, inclusive, em família sobre esse assunto. nós temos hoje as nossas crianças expostas à internet, principalmente nesse ano difícil que todos nós passamos de pandemia e que a maior parte das nossas crianças e adolescentes ficaram em casa e aí mais ainda expostos à internet e a internet acabou fazendo parte da vida das nossas famílias e principalmente das crianças. E a internet é um mundo livre. e se as crianças não tiverem filtro, se as famílias não tiverem consciência da importância de acompanhar a vida dessa criança ou o que ela faz quando ela usa redes sociais, quando ela utiliza a internet, ela tem acesso a qualquer tipo de informação e sem filtro, obviamente, para saber o que é bom e o que é ruim. Então, é importante falarmos sobre o tema e como a Assembleia aprovou uma lei e essa lei institui exatamente a semana para debatermos esse tema, a casa, através da comissão e da escola do legislativo, promove esse debate e nós vamos hoje conversar sobre esse assunto e convido a todos que puderem participar, que puderem acompanhar, que puderem, inclusive, apresentar sugestões também, porque tudo que for conversado hoje nesse evento também será passado para a comissão de direito da criança e do adolescente e, depois, se for o caso, apresentado também algumas propostas legislativas que possam construir caminhos, construir soluções para esse tema tão difícil, tão complicado, mas fundamental e que nós realmente precisamos discutir, que nós realmente precisamos buscar caminhos para prevenir e combater esse crime terrível que acontece em números tão grandes, absurdos e assustadores aqui em Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Marlene. Próximo partido, presidente. Pois não, deputado Kennedy. Eu gostaria de falar sobre o... Só dar uma fala sobre o que a deputada Marlene falou, não sei se... Estou chegando agora, não sei se é possível. Vossa excelência terá quatro minutos, deputado. Tempo do partido, pode ser? Concedido, senhor presidente. Por favor, deputado Kennedy. Eu quero parabenizar a deputada Marlene por ter falado sobre essa questão tão importante que é o tema que nós vamos falar e eu vou participar, deputada Marlene, vou participar dessa audiência por conta que é preciso a gente realmente debater sobre esse assunto. Se eu não me engano, essa lei é de minha audiência e foi uma lei que trouxe na verdade todos os estados brasileiros fizeram esta lei porque ela é uma determinação da Confederação dos Parlamentos Americanos, a COPPA, que tem essa incumbência mesmo de trazer à luz esse debate. Nós precisamos sim preparar os pais, preparar quem cuida dos adolescentes. Eu sempre digo que durante o tempo em que os meus filhos eram crianças e adolescentes, hoje já são adultos, mas quando é crianças e adolescentes nós não tínhamos tanta influência das redes sociais naquele tempo, mas mesmo assim eu e a Cigela e o meu esposo tomamos uma atitude de eles não terem computadores nos seus quartos e o computador que tinha ficava realmente na copa e era voltado de uma forma com que nós adultos em casa pudéssemos ver o que eles estavam observando e entrando. Na época só tinha YouTube, tinha Orkut, imagina, não tínhamos duas coisas, o número exagerado de redes sociais e aí o DeepNet, que é o subterrâneo da NET, que são lá umas coisas horríveis que acontecem, e também a possibilidade de qualquer um ter na sua mão um computador, mas mesmo assim a gente fez isso por uma ciência nossa que nós tínhamos que era exatamente a possibilidade da gente ter controle disso tudo. E por isso eu quero parabenizar a deputada Marlene Fengler por levantar essa temática e com certeza chamar aqui as mulheres, os pais, as mães, os responsáveis por adolescentes para que possam na verdade estar participando e aquilo que for necessário a gente fazer igual. Parabéns deputada Marlene por levantar um tema tão importante nessa casa. Muito obrigado senhor presidente. Obrigado deputado Quirinho de Nunes. Próximo partido, Partido dos Trabalhadores por nove minutos. Pois não? Partido dos Trabalhadores seis minutos. bloco MDB Partido Novo por quinze minutos. Deputado Sopelsa? Obrigado deputado deputado Gizson Belanda. Eu não vou usar o tempo do partido não. Muito obrigado. Bloco PSL Partido Liberal por quinze minutos. Bloco PDT PSDB Republicano sete minutos e trinta segundos. Bloco PP PSB por sete minutos. Obrigado deputado Silvio. Finalizando o horário destinado aos partidos políticos entraremos então na ordem do dia. votação. Votação e redação final do projeto de lei número PL 0238 2020. Autor governador do estado altera a lei número 12 911 2004 que dispõe sobre a criação do conselho estadual de segurança alimentar nutricional com CEA Santa Catarina e o Fundo Estadual de Segurança Alimentar Nutricional novamente FUNCEA Santa Catarina adota outras providências em discussão não tendo quem queira discutir em votação aprovado. Pedido de informação pedido de informação número 507 deputado Nildiz Sareta solicitando ao secretário do estado da saúde informações acerca da existência de alguma regulamentação sanitária permitindo proibindo ou normatizando as atividades escolares de excursão e passeios em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado. Pedido de informação número 508 deputado João Amin solicita ao secretário do estado da educação informações acerca do procedimento licitatório para a construção do prédio da escola indígena de ensino fundamental Quaraipapa no município de Canelinha em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado. Pedido de informação número 509 deputado Márcio Machado solicita ao secretário do estado de segurança pública informações acerca das ações que estão sendo adotadas para coibir a prática criminosa de Rinha de Galos no estado de Santa Catarina. Eu, presidente? Pois não, em discussão deputado Márcio Machado. Muito obrigado, presidente Nilson Berlanda, cumprimento e ratifico votos de apreço e estima aos nobres colegas que nos assistem nos canais respectivos. Pedido de informação ao secretário de segurança pública para que a gente possa saber quais são as ações efetivas no que tange a prática criminosa de Rinha de Galo. Uma vez que nós aprovamos na Assembleia uma penalidade pecuniária de multa para quem pratica a Rinha de Galo. E, de repente, dentro desse grande debate surge um vereador lá no extremo oeste de Santa Catarina defendendo uma prática selvagem, uma prática totalmente descabida na modernidade de ver dois animais brigando até que um leve o outro à morte. Isso é sadismo. Quando eu fico alegre com a dor do outro. E essa prática criminosa da Rinha de Galo já é proibida desde Getúlio Vargas há muito tempo atrás. Oi? Exatamente. É para mim quem tem prazer nisso aí teria que procurar urgentemente ser um tratamento psicológico. Obrigado, deputada Ada, pela contribuição. De fato, alguma coisa tem. E aí faz um grande movimento dizendo que isso é cultura. Não, isso não é cultura. A Rinha de Galo, nobres colegas, surgem lá na época das grandes batalhas entre os homens. A gente colocava os galos dizendo assim, o galo briga porque ele briga porque ele tem aquela vontade de lutar. e você vai lá e você vai matar o outro sem ter nenhum tipo de juízo de valor. É isso que acontecia lá no mundo grego, depois no mundo romano. Então, essa prática vem dessa necessidade de mostrar selvageria para o outro. Então, nós precisamos saber o que o Estado de Santa Catarina está fazendo para coibir. Esse vereador tem que ser investigado. Tem que ser investigado porque ele pratica a rinha de galo, tem uma rede de criminosos que pratica... O cachorro aqui também está querendo discursar, dizendo que ele também é a favor para as investigações, né, Alanis? Mas, pois bem, presidente, tirando a brincadeira aqui, é importante sim pedir informação para que a gente possa saber quais são as investigações, o que está sendo feito para punir e multar essa gente. Chega de rinha de galo, rinha de cachorro, zoofilia em Santa Catarina. Muito obrigado. Continuem discussão. Não querendo... Não havendo quem queira discutir, é em votação. Aprovado. Moções. Moções número 524. Deputado Neudir Sareta. Manifestando apelo pela alteração do parecer apresentado no projeto de lei número 3.941 de 2020. É discussão. não tendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 525. Deputado João Amin. Manifestando o aplauso à magistrada Érica Giovanni Reupi. Pela posse na direção da Justiça Federal em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 526. Deputado João Amin. Manifestando o aplauso à magistrada Luísa Ickel Gambá pela posse como vice-diretora da Justiça Federal em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Moção número 527. Deputado Rodrigo Minotto. Apelando ao governador do Estado que possa viabilizar recursos para a recuperação da BR-470 entre os municípios de Indaial e Ibirama. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Moção número 528. Deputado Felipe Estevam. Cumprimentando o sargento do canil setorial do 5º Batalhão de Polícia Militar de Tubarão. Pelo ato de desprendimento e coragem do cumprimento de seus deveres funcionais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Moção número 530. Deputado Rodrigo Minotto. Apelando a Câmara dos Deputados que não aprove a proposta de privatização da empresa brasileira de correios e telégrafos. De autoria do Poder Executivo. Abstenção, senhor presidente. Em discussão. Presidente. Em discussão. Deputado João Amin eu gostaria de votar contra essa moção, presidente. Pois não, deputado. Presidente, o que é deputado? Quem é de votar contra? Pois não, deputado Kennedy. mais alguém? Eu voto contra a moção. Eu voto contra. Ok. Deputado Kennedy Nunes contra. Mais alguém queira discutir a matéria? O senhor está... A moção? A moção. A moção dos corais o senhor está falando. Pois não. Meu voto contrário, senhor presidente. Ok. Voto contrário. O deputado João Amin também votou contra. O deputado João Amin votou contra. Ok. Mais alguém? Isso, votei contra, presidente. Mas não está em votação ainda, né? Eu acho que eu me adiantei. Perdão, está em discussão ainda. Mais alguém queira discutir? Para encaminhamento de votação, deputado João Amin Presidente, eu vou requerer votação nominal dessa moção, por favor. Eu quero votação no painel. Ok. Será atendida a sua solicitação, deputado. pedir para que a senhora abra o painel, então, para que a gente possa votar. Senhor presidente, queria conferência de coro. Acho que não tem nem coro para votar essa moção. Pois não? Senhor presidente, eu pediria a assessoria para que abrisse o painel para ver o quórum parlamentar nesse momento. Presidente, eu gostaria de que a coordenação da Assembleia me encaminhasse novamente o e-mail, pois eu gostaria de registrar a minha presença. Pois não, deputado, será registrado. Ou que mande por WhatsApp, porque eu não recebi por WhatsApp hoje, a mensagem da coordenação? Será feito, deputado. Obrigado. eu pediria que os deputados que estivessem virtualmente, que registrassem a presença, por favor. Gostaria que registrasse a minha presença, presidente, deputado Rodrigo Minuto. Está registrado, deputado Rodrigo. Deputado Neudir Sareta, presente. também é registrado. Também é registrado. Ok. Só para confirmar, presidente, eu já fiz aqui pelo WhatsApp, não sei se já apareceu aí, mas eu estou presente também. está registrado, deputado. Eu pediria que a gente não... Presidente, eu solicito que, caso não haja poro regimental, que fosse retirado de pauta a moção para a próxima sessão. Ok, deputado. Me parece que não há... Presidente, nós já estamos em processo de votação, eu já votei aqui no painel. Nós temos 28 deputados presentes pelo painel e eu já tive a possibilidade de votar. Então, nós já estamos em processo de votação, não tem mais como retirar a matéria. Deputado, a informação é que não temos 28 deputados presentes. Pela questão de ordem, nós não estamos em votação, nós estamos em discussão, deputado Joamim. Estamos em votação, Rodrigo Minuto. O meu painel já abriu aqui, eu já votei não. Claro que estamos em votação. É, eu também, já recebi aqui o... Houve uma confusão ali, não fizeram... O senhor, quando o senhor pediu verificação de córum, já estava em discussão. Posteriormente, foi aberto a votação. E aí, o senhor ainda falou, se não houver córum, eu peço que se retire de pauta. Isso não tem recurso, o regimento para isso, se nós já estamos no processo de votação. Ok, deputado João Amin. Será retirado de pauta, então, porque não tem, não tem córum, número de deputados necessário. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, não pode ser retirado de pauta se o processo de votação está em andamento. Pela ordem, pela ordem, pela ordem. Como é que vai ser retirado de pauta algo que eu acabei de votar? Não, deputado João Amin. Está sendo retirado por falta de quórum. Não existe a quantidade de deputados necessários. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Pela ordem. Pois não. Eu estou aqui, eu estou aqui, com o processo de votação em mãos aqui. Aqui diz que deputados presentes, 28 dos 40, eu já votei aqui, não. Eu votei, ó, eu votei às 9 horas, 52 minutos e 49 segundos, não. Eu votei aqui. Como é que vai retirar de um processo que já tem coro, porque tem 28, e eu votei. Faço minhas palavras do deputado Kennedy, eu acabei de votar aqui, votei até mais de uma vez. O senhor pode desligar. O processo de votação à moção. pela ordem. Senhores deputados, o painel não foi aberto, não existe deputados necessários para a votação. Como não foi aberto, presidente, eu votei não. O presidente não foi aberto. Senhor presidente, deputado Neudir Sareta, questão de ordem. Foi aberto. Senhor presidente, questão de ordem, deputado Neudir Sareta. Pois não. Senhor presidente, senhor presidente, nós temos, eu acho que está sendo criado uma celeuma talvez desnecessária. Há registro, sim, de presença suficiente na sessão. Agora nós estamos na votação, e na votação, um dos mecanismos parlamentares que existe pode ser a obstrução, a saída de plenário para a não votação. Então, quando se começa uma votação como essa, se constata que saiu o número de deputados que não mais permitiu o quórum, o resultado da votação não será anunciado porque não se atingiu o número mínimo de votos necessários para atingir o quórum de uma votação. É preciso que 21 deputados votem. Então, nesse caso, me parece que o que está claro é o seguinte, havia quórum na sessão, mas no momento da votação, ou por obstrução, ou por opção, não se atingiu o número mínimo, então, automaticamente, a ordem do dia está encerrada e passará para a próxima sessão. Penso que esse é o encaminhamento, senhor presidente. Perfeito, deputado Sareta. Conforme o artigo 250, a votação de uma proposição somente poderá ser interrompida por falta de quórum, que é esse caso. Então, nós retiramos a moção... Senhor presidente, senhor presidente, por favor, pela ordem, na questão de ordem, eu compreendo exatamente o artigo que diz que é falta de quórum. Nós, por essa questão, com todo respeito ao assunto, eu estou vendo uma questão técnica agora. Alguma coisa está errada e nós não podemos permanecer se tiver errado. Eu tenho aqui no meu aparelho telefone, no aplicativo de votação, que é o mesmo aplicativo de presença, que tem 28 deputados presentes. Eu tenho aqui, tem 28. Quando eu votei, às 9h52, tinha 28 deputados presentes. Tem lá 28 barra 40. O Excelência está dizendo que não tem quórum. Isso é muito complicado, porque coloca em xeque o nosso sistema de votação remota. Então, eu acho, eu acho que, fora o assunto, se pode ser retirado, como o deputado meu de Sareta ali, coloca, se pode ou se não pode, se é um argumento de obstruir, tudo bem. Agora, coloca, e eu peço aqui, venha, senhor presidente, porque, e até para o nosso sistema de informática, dá uma verificada, porque eu ainda continuo aqui, ó, ainda continuo, eu atualizei, e ainda continua aqui, a prova, está atualizado o nosso sistema. Deputado Kennedy, sim, me permite, deputado Kennedy, manifestar, senhor presidente, como autor. Deputado Kennedy, Vossa Excelência tem razão quando fala, mas vamos lembrar o seguinte, há uma pequena, um pequeno equívoco no seguinte sentido, este número de presença, efetivamente, é o registro de presença que se registrou na sessão de hoje. Agora, no momento, deputado Kennedy, é diferente, é diferente daqueles que efetivamente exerceram o direito de voto. Espera lá, não, espera lá, eu antes de votar, registrei novamente a minha presença, houve o pedido de verificação do quórum, eu registrei minha presença, depois de registrar pela segunda vez a minha presença, eu votei. Senhores deputados, é... Eu gostaria de saber quantos votos foram registrados. O deputado Amin não abriu o painel, abriu o painel somente de presenças e não de votação. Não, 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 presidente, é isso aí que eu estou querendo falar para o senhor e é esse o equívoco. A presença já havia sido aberta há muito tempo. Não foi aberto. Se abriu a possibilidade de voto, eu votei não, por exemplo. Como é que não se pode contar o voto? Tem que haver a contagem de voto antes de retirada de pauta, presidente. Senhores deputados, ele foi, o painel foi aberto, porém não houve número necessário de deputados e aí foi retirado o painel. Não existe... Agora, senhor presidente, qual foi o número de votos? Senhor presidente, eu consegui votar aqui também. Olha, três votos, pelo menos o meu do Kennedy e do Mota. Senhor presidente, eu como membro da mesa... Nós temos pelo menos três votos. Senhor presidente, eu como membro da mesa, eu peço que este assunto seja levado à mesa, porque está tendo descompasso entre o presencial e o virtual e nós precisamos ajustar isso. Se no presencial aí estava aberto no telão a presença, por recontagem de presença, por reafirmação de presença, eu antes de votar, eu confirmei a minha presença e logo depois de ter confirmado, veio automático, foi ou não foi, João, veio automático o voto para votar. Perfeito. Mas, deputados, foi aberto o painel, só que não havia quórum e agora... Senhoras e deputados, senhores e deputados, posso dar um pouquinho? Eu acho que o deputado que pertence à mesa e mais quem pertence à mesa, diretora da casa, deve levar isso a conhecimento, que não está acontecendo essa sintonia entre online e presencial e chamar os técnicos para ver o que está acontecendo e trazer para o plenário o acontecido do dia de hoje já com o conserto também, né? Entende? Era a minha opinião, porque agora vai ficar um dizendo que sim ou dizendo que não, que sim ou que não. Vai passar amanhã, deputado Kenney. Pois não, eu vou com o presidente... Eu não consigo verificar, presidente Berlanda, quantas pessoas tem no plenário nesse momento. O senhor pode me socorrer? Nós não temos presencial nenhum deputado. Só virtualmente. Só virtualmente. Virtualmente. Além do deputado Silvio, que estava agora há pouco se manifestando o contrário do voto, nós temos diversos deputados, inclusive deputados na estrada pelo aplicativo da Assembleia Legislativa. É impossível não ter coro, presidente. O 28 de 40 ali que o deputado Kennedy falou, ele tem razão, nós temos 28. Nós temos aqui Padre Pedro, Ada de Luca, Kennedy Nunes, Mauro de Nadal, Rodrigo Minoto, Laércio Schuster, Márcio Machado, Moacir Sopelsa, Nazareno, Volney, Sérgio Mota, Minoto, que é o autor da moção. Nós temos coro, presidente. Tanto que foi aberto pela ordem, senhor presidente. Gostaria de fazer uma manifestação que, quem sabe, seja resolutiva. Nós temos pelo menos quatro votos. Eu estou com a palavra, Minoto, depois você pode usar a palavra, só um pouquinho. Você já usou a palavra três, quatro vezes, deputado Jômei. Pela ordem, senhoras e deputados. Eu estou usando a palavra quando a educação me permite, quanto o outro deputado não está falando. O senhor é que não está sendo educado. Mas quem está presidindo a sessão é o deputado Berlanda, deputado Jômei. Se o senhor me permitir terminar, se o senhor me permitir for educado ao ponto de me permitir terminar, o senhor vai ter o uso da palavra. Eu tenho três minutos para falar, estou falando muito menos que isso. Muito obrigado pela sua educação, Rodrigo Minoto. E terminando, presidente, para encaminhar, nós temos quórum, nós abrimos a votação e nós temos, pelo menos, registrado quatro votos. O meu, o do deputado Kennedy, o do deputado Mota, do deputado Silvio e a deputada Ana Campagnolo que está falando aqui que votou na moção. Se essa matéria for retirada, qualquer parlamentar no momento que desconfiar que pode perder uma votação, usar desse argumento, não é a moção contra a privatização dos Correios que vai estar prejudicada. É a atuação parlamentar que vai estar prejudicada. Por isso, eu peço a contagem dos votos. deputado, deputados, no momento que foi aberto o painel, não havia quórum. Não existe número de deputados suficientes no momento para a votação. Portanto, essa presidência retira a moção em pauta. Dando continuidade, essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1.197 a 1.206. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicação 1.518 e 1.537. Pela ordem, por favor. O senhor pode continuar, presidente, encerrando a ordem. Estão desligando o meu microfone, por quê? Quem está desligando o meu microfone? Está encerrada a ordem. Vamos respeitar a condução dos trabalhos. Neste momento, eu faço a suspensão da sessão por 10 minutos, para que o senhor presidente da Academia Catarinense de Letras, jornalista Moacir Pereira e a senhora vice-presidência Maria Tereza Queiroz Piacentini façam o uso da palavra com finalidade de homenajar o cenário da entidade ocorrido em 2020, visto que, em função da pandemia, as comemorações foram transferidas para o corrente ano. Neste momento, será concedido a palavra a Moacir Pereira que é o senhor presidente da Academia Catarinense de Letras, jornalista Moacir Pereira. Vossa Excelência terá 10 minutos para que possa se pronunciar presidente. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente nesta sessão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, senhores deputados que nos acompanham pela TVAO, pelo sistema virtual, aos acadêmicos aqui presentes, registrando com muita alegria a participação da vice-presidente da Academia, escritora Maria Tereza de Queiroz Piacentini, vice-presidente, secretária Lélia Pereira Nunes, tesoureiro Laerte Tavares e o acadêmico Artemis Anon, também aos colegas acadêmicos que neste momento nos acompanham pela internet, pela TVAO, porque integra um grupo de risco e permanece em isolamento em função da pandemia. Cumprimentar os diretores da Assembleia, aos seus servidores, aos profissionais da imprensa, aos telespectadores da TVAO, ouvintes, da Rádio Alesc, internautas e cumprimento especial ao distinto público. Sr. Presidente, a generosidade dos notáveis que integram a gloriosa Academia Catarinense de Letras e que me delegaram o privilégio de presidi-la durante este ano, também confere-me hoje a honra e a distinção de ocupar a tribuna desta Augusta Assembleia Legislativa. E, embora atrasada em função da pandemia, é um precioso momento para assinarar o centenário de fundação da mais antiga e importante Casa de Proteção da Língua Portuguesa de Preservação e Projeção da Literatura de Santa Catarina. Minha saudação, Sr. Presidente, será muito breve para, na condição de presidente, agradecer a acolhida de V. Exª, do Presidente desta Casa, o deputado Mauro de Nadal, as propostas de projetos literários e culturais comuns de interesse público que possam dar mais visibilidade aos escritores e promotores da cultura em todas as regiões de Santa Catarina. Desejo já também registrado aqui preliminarmente agradecimento da recepção do diretor de comunicação, jornalista Dayan Schultz, já nas conversas preliminares sobre projetos de interesse comum e de toda a população de Santa Catarina, a colaboração da assessora da presidência, jornalista Simone Sartori, da assessoria cultural, doutora Anne, e agora já também com a colaboração do doutor André, que é o chefe de gabinete da presidência desta Casa. Como todos sabem, o paulista Monteiro Lobato, consagrado na literatura brasileira por vários clássicos, com destaque para o Picapó Amarelo, ficou popularizado e imortalizado pela máxima. Uma nação se constrói com homens e livres, quer dizer, em uma frase, com educação, com literatura e cultura e cultura de qualidade. Assim, senhor presidente, a saudação sobre os dez anos da Academia Catarinense de Letras será feita por nossa vice-presidente, escritora, professora Maria Tereza de Queiroz Piacentini, especialista em língua e gramática, autora de várias obras best-seller catarinense de grande projeção nacional e também, para nossa alegria, ex-sevidora desta Casa. Peço licença para compartilhar então com a nossa vice-presidente que então fará a manifestação oficial sobre os cem anos da Academia Catarinense de Letras. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor deputado Nilson Berlanda, vice-presidente desta Casa que está aqui conosco hoje. E cumprimento em seu nome todos os demais deputados e as pessoas que estão nos acompanhando nesta solenidade. Com frades acadêmicos, senhoras e senhores, é com grande júbilo que subo esta tribuna para proferir algumas palavras sobre o centenário da Academia Catarinense de Letras. Inicialmente, gostaria de reiterar os nossos agradecimentos à Assembleia Legislativa pelo seu acolhimento e honrosa participação nesta marcante efeméride da Academia Catarinense de Letras, que, em razão das circunstâncias relacionadas à pandemia, não pôde constar do seu calendário ou do calendário do Poder Legislativo Estadual em 2020. Mas hoje resultamos e estimamos que fique registrado nos anais desta casa e ressoe por toda Santa Catarina este brado de louvor e reconhecimento aos 18 intelectuais que, no dia 30 de outubro de 1920, fundaram a ACL, então denominada Sociedade Catarinense de Letras. Mais tarde, o nome Sociedade mudou para a Academia. O objetivo do nosso sodalício, sediado na Casa José Boatê, no centro de Florianópolis, foi e continua sendo o cultivo da língua vernácula, a promoção e divulgação da literatura, sobretudo catarinense, bem como a defesa e a preservação dos valores culturais e das artes de modo geral, pois, sem cultura, o ser humano definha e, sem livros, o cérebro embota. Nas 40 cadeiras da ACL, ao longo de 100 anos, tomaram assento 127 homens e mulheres de expressão cultural e obra publicada no campo das letras. Muito mais homens do que mulheres, devo dizer. Em um século, apenas oito mulheres e hoje somos somente três. Popularmente, os acadêmicos são chamados de imortais. Na realidade, imortal é a sua obra, pois ela perdura ao longo dos tempos. Pelo que se pode e se pode apurar, não há registro de nenhum acadêmico que tenha sido ou seja exclusivamente escritor. São diversas as atividades ou profissões exercidas pelos patronos, fundadores e titulares da academia. Podemos destacar os muitos professores, os advogados, médicos, jornalistas, magistrados, engenheiros, ministros, religiosos, funcionários públicos, diplomatas, filósofos e políticos. Um dos luminários da Sociedade Barriga Verde, Pascoal Apóstolo Pitsica, ocupante da cadeira 25 e presidente da ACL entre 1988 e 2003, sustentava que a política partidária fazia parte de todos os acontecimentos e como a literatura estava engajada e submissa aos políticos dos primeiros tempos da República. Muito significativo é o fato de encontrarmos entre os 40 patronos a metade, ou seja, 20 políticos atuantes com mandato de deputado na Assembleia Legislativa Provincial ou no Congresso representativo do Estado de Santa Catarina, então gravado Catarina com TH. Entre os nossos acadêmicos, titulares das 40 cadeiras, quero destacar agora aqueles com passagem pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, esta casa em que hoje estamos fazendo esta homenagem. Tivemos 17 deputados estaduais até hoje, a saber por ordem de cadeira. Luiz Antônio Gualberto, Vitor Konder, Marcos Konder, Carlos Gomes de Oliveira, Ivens Bastos de Araújo, Edmundo da Luz Pinto, José Arthur Boaté, que foi o primeiro presidente da Academia Catarinense de Letras e um dos seus fundadores, naturalmente. Oswaldo Rodrigues Cabral, Jói Colasso, Nereu Ramos, Luiz Galote, Antônio Carlos Konder Reis, Francisco Barreiros Filho, Henrique Boaté, Renato Barbosa, Ivo Daquino Fonseca e o ex-presidente da Academia Catarinense de Letras, Salomão Antônio Ribas Júnior, que foi o relator da Constituição Estadual promulgada em 5 de outubro de 1989 e autor do livro Participação e Transparência, 30 Anos da Constituição do Estado de Santa Catarina, em que ele relata todo aquele processo de criação da constituinte e o que aconteceu naquele período com belas fotografias que historiam uma fase muito importante do Estado e da Assembleia Legislativa. E agora, permitam-me, por favor, um parêntese para registrar que eu também fui acolhida e muito bem recebida nesta casa por dois anos. Eu fui, vim da Fundação Catarinense de Cultura, colocada à disposição da Assembleia no gabinete do seu presidente, que então era o deputado Heitor Ché, com o intuito de colaborar na revisão da Constituição do Estado, que estava sendo elaborada. E, então, não foi um trabalho de uma semana. Eu já vim no início de 1989 porque tudo que era escrito naquele tempo era datilografado. Então, qualquer emenda que viesse para as reuniões da comissão ou mesmo para serem discutidas, elas tinham que ser datilografadas e corrigidas a datilografia. E, depois, se ali fosse acrescentado apenas uma palavra, todo aquele trecho, aquele dispositivo, tinha que ser datilografado de novo. E, nisso, eu ficava lendo e me enfronhando com o que estava acontecendo na Constituição. Uma vez ela promulgada, em outubro, minha missão tinha sido cumprida, mas eu permaneci na Assembleia e fui trabalhar na taquigrafia. e ali foi um período de muito companheirismo, muita amizade, muito gostoso fazer a revisão do trabalho das taquígrafas. E eu falo feminino porque eram todas mulheres, entre as quais eu quero destacar a Marisa e a Cleusa, que foram chefes do SOTER e várias que até hoje eu guardo no meu coração. E agora vou encerrar este relato bem compacto sobre a centenária e nobre Academia Catarinense de Letras, agradecendo a atenção que nos deram neste dia comemorativo, na certeza de que muitas datas de comemoração estão por vir nas próximas décadas, diante de novas e significativas realizações. Nós vamos ter a Assembleia Legislativa sempre como parceira em nossas atividades e, por isso, também reitero os agradecimentos. E a todos desejamos votos de saúde, prosperidade e sucesso em todos os seus empreendimentos. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Não, eu queria fazer o uso da palavra neste momento parabenizando a senhora Maria Piacentini, vice-presidente, e o Moacir Pereira, o presidente da Academia Catarinense de Letras, num momento de valorização da nossa língua portuguesa, da nossa cultura, da importância que, independente do tempo, a Academia Catarinense de Letras tem, foram citados diversas pessoas que ajudam e ajudaram o nosso Estado na contribuição da nossa legislação, da nossa cultura, do aperfeiçoamento da nossa democracia, para citar só dois que a senhora Maria Piacentini citou, o Heitor Scher, o Salomão Ribas Jr., duas pessoas que são referências para nós como cidadão e, obviamente, como deputado estadual, para mim, o são. Então, eu queria parabenizar em nome da senhora Maria Piacentini e do Moacir Pereira, vice-presidente e presidente da Academia Catarinense, a valorização da nossa língua e da nossa cultura no nome dessas duas pessoas que eu tenho o maior carinho. Então, parabéns e que venham muitos mais anos pela frente dessa instituição que contribui a cada dia mais para a nossa cultura. Valorizar a língua até em época de polarização é muito importante. Parabéns, Moacir. Senhor presidente, senhores deputados, eu desejo agradecer, sensibilizar, em nome de toda a academia, essa manifestação de estímulo do deputado João Amin. Lembrando aqui, senhor presidente, que vossa excelência vem de uma das mais ricas regiões de Santa Catarina do ponto de vista humano, do ponto de vista cultural e do ponto de vista histórico, porque está inserida no contexto do contestado. E lembro-me aqui a homenagear o deputado João Amin, agradecendo as suas palavras generosas, ele que inclusive fez um requerimento logo depois da posse da nova diretoria, em nome desta assembleia, dando entusiasmantes manifestações de incentivo à nova direção da academia, que o seu pai, o senador Espírito Amin, foi um dos primeiros a levantar aqui no Estado exatamente a bandeira do resgate dessa epopeia, essa história fantástica, embora sangrenta, que foi a história do contestado. E vossa excelência, senhor presidente, conhece melhor do que todos nós os novos trabalhos, as novas pesquisas, as novas contribuições literárias, seja na cidade de Curitibanos, seja em outros municípios da região do contestado, que podem merecer algum tipo de avaliação por parte da academia, com apoio desta assembleia, para edição de livros, para realização de eventos, não só do contestado, mas de outras regiões de Santa Catarina. Esqueça, senhor presidente, uma das razões da nossa presença que também, depois dos primeiros contatos com o presidente Mauro de Nadal e com os diretores desta casa, foi no sentido de que uma das metas dessa diretoria é exatamente destadualizar a Academia Catarinense e Letras, levando a instituição a Casa José Botê para todas as regiões de Santa Catarina e trazendo também os fatos literários, culturais, artísticos, históricos, que ocorram nos mais diferentes municípios e regiões de Santa Catarina para a Academia Catarinense e Letras e onde for possível de interesse público em convergência, em convênio, em intercâmbio com a Igreja Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A mesma mensagem que eu tramito aqui ao agradecer ao deputado João Amin, também com prazer, com muita honra, transmito a todos os demais parlamentares que eventualmente encontrem lideranças, escritores, jovens talentos que mereçam o apoio da Academia. Nós estamos lá exatamente à disposição. Prefeitos municipais, associações culturais, estamos lá exatamente à disposição para estadualizar, para revelar melhor esse Estado multicultural, étnico, econômico, artístico, folclórico, que é o Estado de Santa Catarina com essa característica, com esse mosaico extraordinário, único na Federação Brasileira. E para encerrar, senhor presidente, desejo, então, reiterar aí o propósito de convergências, de intercâmbio com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, lembrando exatamente a importância de o nosso Estado ter um olhar diferenciado para as suas diversas regiões aqui do nosso Estado. E, ao encerrar, permitam-me deixar aqui como ênfase, como síntese, como símbolo desse nosso propósito, duas manifestações, dois pensamentos. um de um grande compositor, um grande músico, criador do reggae, que é o famoso cantor jamaicano Bob Barley, que nos deixou tão cedo. Ele deixou essa frase que eu acho interessante para que a gente reflita um pouco mais. Um povo sem conhecimento do seu passado histórico, presidente, de suas origens e de sua cultura, é como uma árvore sem raízes. E recolho, para encerrar, o segundo pensamento do escritor americano, muito conhecido aqui no Brasil, em Santa Catarina, William Faulkner, que é Prêmio Nobel de Literatura, 1949. Citação. O que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. Vamos, pois, senhor presidente, senhores deputados, todos juntos, iluminar as extraordinárias riquezas literárias e culturais existentes em todo o território de Santa Catarina. Um abraço fraterno a todos os parlamentares, a todos os servidores desta Casa, um abraço aos colegas que aqui estão presentes e eu vou deixar, então, formalizando... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem também, senhor presidente. Eu pediria, presidente Mocir, que permanecesse na tribuna por mais uns minutos aí. Com muita honra. O deputado... Ismael Del Santos. Ismael Del Santos. Dois minutos, Ismael. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o caro colega Márcio Pereira, Maria. Parabéns pelo resgate histórico e a celebração desse centenário, trazendo aí a figura de José Boatê, como bem colocado na época, iniciando com a perspectiva de uma sociedade catarinista de letras e mais tarde a Academia de Letras. Eu falo aqui como deputado, mas também como escritor e entendo que a Academia Catarinista de Letras é a entidade literária máxima de Santa Catarina com esse objetivo de fomentar a produção literária e de congregar homens e mulheres dos mais variados perfis, mas sobretudo na arte de letras. e fico feliz em resgatar essa história porque vejo Moacir e nossos acadêmicos que a Academia Catarinista de Letras conseguiu congregar poetas da língua portuguesa da Invertadura de um Cruze de Sousa, embora em memória, do ex-presidente Ariel Ramos, o jornalista Jerônimo Coelho, o escritor que eu sou muito fã, o Virgílio Vazia, o artista Álvaro de Carvalho, o Henrique Fontes que tive a oportunidade inclusive de estudar de forma muito detalhada na minha tese de doutorado, mulheres como foi colocado aí desde a Maura de Sena, enfim, a Academia Catarinista reúne essa essa preia de homens e mulheres que buscam sempre melhorar, lapidar o campo da arte, do jornalismo e da política. Eu concluo com uma frase que eu gosto muito que diz que escrever é um ato de responsabilidade social. Por tudo isso, parabéns ao centenário da Academia Catarinista de Letras. Obrigado. Senhor presidente, agradeceram ao deputado Reis Marcos. Pela ordem, senhor presidente, é a segunda vez que eu peço. Presidente, a gente ouve os demais deputados, aí o senhor concorda. Ok, obrigado. Pois não, deputado Ado de Luca, por dois minutos, deputado. Não, nem precisa tanto. Mas bom dia a todos os companheiros, a todos os deputados. Gostaria também de parabenizar a Academia e todo o trabalho centenário que vem sendo realizado. Gostaria de parabenizar, sim, o presidente Moacir Pereira, que é o ícone aqui em Santa Catarina, e a Maria Tereza, amiga de longa data. E esses 100 anos para manter a cultura e a literatura catarinense numa época em que parece estar tudo ficando cada vez mais distante, inclusive a cultura. Eu torço para que mais mulheres, Maria Tereza, possam participar, para que mais mulheres entrem na academia. Essa é a minha vontade, é o meu desejo. E também quero parabenizar pelas duas últimas frases que o jornalista Moacir Pereira acabou de citar. Bárbaras, eu já conhecia e fiquei muito feliz em ouvir saindo da boca do nosso ícone da literatura catarinense, o jornalista Moacir Pereira. Parabéns. Presidente. Pois é, deputado Moacir, Sr. Péus. Muito bem, muito obrigado, presidente Berlanda. Eu também quero cumprimentar e parabenizar o Moacir Pereira, um amigo que tenho e quanto mais o conheço, mais o admiro. O Moacir Pereira é uma pessoa que, além de ser um grande escritor, é um grande divulgador da cultura, da arte, da Academia de Letras de Santa Catarina. Moacir Pereira também conhece muito a história de todos os setores do nosso estado e vejo muito quando ele fala sobre o contestado, quando Moacir Pereira fala sobre o agronegócio, a agricultura, é uma pessoa que se envolve em todos os setores para divulgar as melhores coisas do estado de Santa Catarina. Por isso, Moacir, você, a senhora Maria Tereza, os meus cumprimentos, os meus parabéns por esse centenário da Academia de Letras do estado de Santa Catarina. você sem dúvida nenhuma é aquilo que foi dito por aqueles que me antecederam. Você é um ícone que faz o nosso estado ser visto nas melhores situações e das melhores coisas que nós fizemos. Parabéns, Moacir. Obrigado, presidente. Deputado Neudir de Sareta. Senhor presidente e senhores deputados, se cumprimentar o jornalista Moacir Pereira, também não poderia deixar de fazer um registro, parabenizar por esse trabalho. Eu acho que a importância de estar aqui também na Assembleia Legislativa, nos trazendo essa mensagem, é sempre muito importante. Então, assim, bem, de forma meu objetivo, eu queria parabenizar, senhor presidente, parabenizar o Moacir Pereira, sua equipe, a Academia Catarinense de Letras, de imprensa, enfim, parabéns por esse trabalho que está sendo desenvolvido e, com certeza, a Assembleia Legislativa sempre que pode é parceira em projetos importantes, principalmente quando divulga a questão da nossa cultura, daquilo que são as coisas boas que nós temos nesse nosso belo e querido Estado de Santa Catarina. Senhor presidente. Pois não, obrigado, Nilgis Sareta. Deputado Kennedy Nunes. Obrigado, senhor presidente, eu quero parabenizar o colega Moacir Pereira, que, como colega jornalista, é um grande ícone e, como disse o deputado Moacir Sopelsa, tem alguns temas que o Moacir, ele representa com muita clareza e naturalidade e com profundidade os assuntos. e também fazendo registro aqui ao deputado Ismael dos Santos, que é um dos escritores, tem várias obras escritas e também ao centenário dessa importante casa que é a Casa de Literatura. Então, meu grande abraço e a minha reverência. Eu pergunto se tem mais algum deputado que gostaria de fazer uso da palavra? Ok, Sr. Presidente, o senhor tem tempo para fazer as considerações finais? Sr. Presidente, estou profundamente sensibilizado, eu imagino meus colegas aqui presentes que estão acompanhando também pela TVA, o Rádio Al e pela internet por essas manifestações de carinho, de apreço, especialmente em relação ao trabalho que eu procuro realizar para valorizar o povo e a gente de Santa Catarina. Eu cada vez me convenço mais de que, sobretudo agora neste período duro, terrível, trágico da pandemia, de que nós precisamos colocar um pouco mais de oxigênio e coisas positivas que são realizadas em todo o Estado de Santa Catarina. E a arte, presidente, a música, a cultura, a leitura, a literatura são fundamentais para a realização da felicidade das pessoas. E é tão fácil promover esses eventos. Por isso, a nossa disposição de colaborar com esse poder e com os parlamentares, porque os deputados, esse é o nosso convencimento, conhecem a realidade artística, cultural, histórica de suas regiões. Então, eles podem colaborar também com a academia, trazendo informações efemérides, personagens que mereçam exatamente esse destaque aqui em Santa Catarina. E gostaria de, rapidamente, fazer a minha homenagem também agradecendo, sensibilizado, as manifestações dos senhores deputados. do Ismael dos Santos, deputado da região de Blumenau, que tem o grande Fritz Müller, no próximo ano, senhor presidente, comemorando aí o bicentenário do seu nascimento, já com atividades programadas pela própria academia, mas acho que nós temos aí um horizonte extraordinário para resgatar o trabalho à memória deste grande alemão que veio prestar serviços relevantes à Santa Catarina, um interlocutor do grande autor da teoria da evolução, Charles Darwin, que, inclusive, atuou aqui em Florianópolis com projetos, presidente, absolutamente inéditos no Brasil, no Liceu da Desterro, quando aqui trabalhou o grande Fritz Müller. Inclusive, tem um monumento em Blumenau, pouca gente sabe disso, e esse também é o propósito da academia, ter um monumento extraordinário em Blumenau ao Fritz Müller, na Praça Fritz Müller, que foi obra de José Boatê, o fundador da Academia Catarinense de Letras. Por falar em Boatê, também, e temos outra obra aqui na Praça de Itúlio Vargas em homenagem à Anitta Garibaldi, um monumento extraordinário à Anitta Garibaldi, cujo bicentenário será comemorado agora no dia 30 de agosto. Então, já faço a minha homenagem, se veja, do Vale do Itajerro para o Sul para homenagear a nossa deputada Ada De Luca, que tem uma grande presença na região da Amurel, na região de Laguna, da nossa heroína dos dois mundos. Anitta Garibaldi, que também já foi objeto de um painel literário, no próximo dia 15, na próxima semana, teremos mais um painel literário virtual na academia, transmitido para todo o Brasil e o mundo pelo YouTube, que representa exatamente o resgate desses valores que nós temos no Estado de Santa Catarina. Cada cidade tem algo a ser destacado do ponto de vista histórico. Ao deputado, querido deputado Marcinho Sopelsa e o deputado Neudir Sareta, duas expressivas lideranças, já há longo tempo, presentes, legítimos da região de Concórdia e do Alto Uruguai. Eu desejo transmitir também o meu agradecimento, a minha gratidão em nome de todos os colegas da academia, também colocar à disposição para o que tiver de importante na área cultural, literária e artística de sua região de atuação permanente aqui em Santa Catarina. E lembrar que se o agronegócio é um pilar fundamental da economia de Santa Catarina, gerando milhares e milhares de empregos, promovendo a felicidade de milhões de pessoas aqui no nosso Estado, por toda a cadeia produtiva, essa experiência começa com o chamado sistema de integrados com o saudoso Antílio Fontana na cidade de Concórdia com a criação da cidade e depois se espalhando por todas as regiões de Santa Catarina. Então, um abraço ao povo do Oeste Catarinense, especialmente da região de Concórdia, pelas manifestações carinhosas dos deputados Morciso Opelsa e Neudi Sareta. E, finalmente, um abraço ao deputado Kennedy Nunes, também com a nossa disponibilidade de ouvi-lo e os representantes do Norte Santa Catarina para todas aquelas atividades que possam efetivamente merecer o apoio da Academia Catarinense de Letras. Estamos convencidos com convergência, com desejo de acertar, com desejo de valorizar o povo e a terra de Santa Catarina, nós da Academia estaremos cumprindo com a nossa missão. Senhor presidente Nilson Berlanda, transmita ao presidente Mauro de Nadal os nossos agradecimentos e toda a equipe que nos recebeu com tanto carinho aqui na Assembleia Legislativa. E, ao encerrar, o registro, por ser de justiça, a coordenadora do plenário, a doutora Cleo Luísa, que foi extremamente simpática, atenciosa, como sempre, eu acompanho o seu trabalho aqui há décadas na Assembleia Legislativa, realmente a pessoa maravilhosa que dá um brilho humano, que dá um brilho de prestígio e de eficiência na retaguarda do Poder Legislativo em todas as sessões aqui realizadas. Então, o nosso abraço em nome dela a todos que colaboram com essa equipe aqui maravilhosa do Poder Legislativo. Então, senhor presidente, encerrando e agradecendo mais uma vez, passo, tenho o prazer e a honra de passar às suas mãos, um documento da Academia que manifesta essa intenção de realizar projetos de interesse público para a valorização da literatura, da arte e da cultura de Santa Catarina, ao tempo em que solicito aos colegas Maria Teresa Piacentini, Artemis Anuilar Tavares, que também entrega a vossa excelência exemplares do livro do professor Celestino Saquete, acadêmico Celestino Saquete, contando toda a história dos 100 anos da Academia Catarinense e Letras. Se eu precisar, na sua região e seus colegas, nós estamos à disposição. Um grande abraço a todos, muito obrigado, saúde e bom final de semana. Legenda Adriana Zanotto 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 Alô? Quer fazer mais um discurso, Kennedy? Podemos fazer aqui um. Eu acho que ela está suspensa ainda. Definiu, Kennedy? Pois não. Eu, como presidente dessa casa neste momento, eu também gostaria de cumprimentar de uma forma especial e agradecer a presença do Artemio Zanon, que ocupa a cadeira número 37 da Academia Catarinense de Letras. Também agradecer o Laerte Tavares, que ocupa a cadeira número 26 da Academia Catarinense de Letras, bem como também Lélia Pereira da Silva Nunes, que ocupa a cadeira número 27 da Academia Catarinense de Letras. Presidente Moacir Pereira, amigo e irmão, Maria Tereza Queiroz e demais membros da diretoria, em meu nome, em nome do presidente de Nadal, eu gostaria de deixar algumas palavras. Lembrando que a instituição centenária tem por escopo a defesa da cultura, em especial da literatura catarinense, e a gestão atual busca maior interação com a sociedade contemporânea e sua intelectualidade. De seu presidente Moacir Pereira, não precisamos falar muita coisa, muito porque é íntimo da classe política, como atuante, colunista e cronista dos principais fatos políticos e administrativos do nosso Estado. E também é autor de diversas obras sobre o jornalismo, biografias e memória, como é o caso da que retrata a procissão do Senhor dos Passos. Ainda sobre a Academia Catarinense de Letras, gostaria de relatar uma curiosidade que me chama a atenção e que é proximidade com o mundo político. Entre seus patronos estão o jornalista Jerônimo Coelho, o poeta Cruz de Souza, mas também o ex-governador Lauro Millet. Entre os fundadores, os ex-governadores Adolfo Condrenerio Ramos, o único catarinense a chegar à presidência do Brasil. Entre os membros recentes, também o ex-governador Antônio Carlos Conterreis. Devo manifestar aos acadêmicos também o pesar pela recente perda do primeiro dia de julho do poeta, múltiplo artista Rodrigo de Arro, que foi figura marcante à vida cultural dessa capital de Santa Catarina. Também quero citar alguns nomes de acadêmicos, sem demérito aos demais, mas pelo fato de serem pessoas cujas referências que são mais próximas, como o jornalista e cronista Sérgio da Costa Ramos, que publica artigos no Notícias do Dia, e também cronista Flávio José Cardoso, de que lembro de crônicas do Diário Catarinense, bem como de cronistas e historiadora Huda Kuller, e figura pública prominente em suas áreas de atuação como desembargador Napoleão Xavier de Amarante, que presidiu o nosso Tribunal Regional Eleitoral, o ex-deputado e conselheiro Salomão Rivas Júnior, que marcou sua passagem nessa Casa e no Tribunal de Contas do Estado. O também ex-deputado, filósofo e historiador Oswaldo de la Justina, e o renomado jurista Périx Prat. Em nome deles, saúdo a todos os acadêmicos e gostaria também de deixar uma mensagem aqui ao querido irmão Macir Pereira. Trago aqui um tríplice fraternal. Abraço dos grãos mestres, nossos veneráveis e demais irmãos da maçonaria catarinense. Muito obrigado. 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 Está reaberta a sessão. Em explicações pessoais, nós não temos nenhum deputado inscrito. a sua presidência, antes de encerrar a sessão. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não. A palavra está com a vossa excelência, deputado Kennedy. Encerrar? Eu, só para esclarecer, já conversei com o deputado Neldi Sareta, com o deputado, com vários deputados que me ligaram, para esclarecer o que aconteceu antes da sessão com relação à votação. E já conversei também, estava até agora conversando com o Léo. O que vai haver, houve um, é que tem uma diferença de tempo entre o presencial, aí onde a vossa excelência está, e o virtual. O virtual está mais rápido. É que o virtual não entende que o presencial tem toda uma construção aí de tempo e por conta que somos políticos e tem que ir construindo, né? O virtual é muito mais rápido. E o que aconteceu é que quando a vossa excelência abriu em votação e que depois o deputado, autor da matéria, deputado Rodrigo Minotto, pediu a verificação do coro, já tinha alguns deputados que já tinham votado enquanto estavam abrindo aí o processo. Então, esse delay do tempo do virtual, o do... Mais um minuto, deputado. Cortou o meu som aqui. Vai estar sendo ajustado com o TI da casa e também o departamento legislativo. Volto a dizer aqui, foi o que eu disse, nada contra a moção ou o assunto, mas é que isso precisa, e ainda bem que aconteceu numa quinta-feira numa moção não tão representativa o contexto, porque o meu medo é que se acontece um processo desse daí numa votação de uma PEC, né, deputado Luiz Sareta, ou da reforma da Previdência, por exemplo, então, até lá a gente vai estar ajustando. Mas, volto a dizer aqui, a minha preocupação exatamente é não colocar em risco o processo, ou a segurança do processo, mas simplesmente por esse delay do presencial com o virtual que nós já estamos acertando aí com o Léo e o pessoal da TI. Obrigado, senhor presidente. Mas alguém gostaria de fazer manifestação nesse sentido? Eu quero... Eu gostaria, presidente. Por favor, por gentileza, deputado João. Nesse sentido, é só para... Como muito bem alertou o deputado Kennedy, eu também tive a oportunidade de conversar com o deputado Sareta, que fez os esclarecimentos pontuais muito importantes. Tu imagina na Previdência, já que o parágrafo 4º, o artigo 112 do Regimento Interno, diz que o ato de votar nunca será interrompido. Sorte que era uma moção que pode ser revotada na próxima terça-feira, esperamos com o quórum qualificado, com votação no painel, mas o ato de votar nunca deve nem poderá ser interrompido. Como a gente já tinha quatro votos, acabou se interrompendo. Mas acredito que para Santa Catarina não vai mudar nada essa votação ser votada na próxima terça-feira. Obrigado, presidente Berlanda. Berlanda, segunda discussão que eu tenho com vossa excelência, mas discussão regimental. Sabe que o meu carinho é grande por ti. Um grande abraço. Obrigado, deputado João Amin. Eu quero pedir desculpas aos deputados aí, como qualquer primeiro vice-presidente, é a primeira vez que estou aqui, uma responsabilidade muito grande, infelizmente fui orientado, inclusive, pela assessoria aqui, que a gente procedesse dessa forma. Mas falar aos deputados que a moção na próxima terça entrará na pauta e será votada, e aí sim, certamente aqui com o presidente de Nadal, que tem uma competência muito grande para conduzir os senhores deputados com muita experiência, e eu peço desculpa mais uma vez. Uma questão, senhor presidente, por favor. Pois não, deputado Kennedy. A culpa não foi sua. É uma questão de adequação de um sistema que a gente colocou e estamos aprendendo a funcionar. Então, eu não quero nem colocar a culpa, nem o pessoal da TI, nada. É um ajuste que todos nós estamos aprendendo e vai ficar melhor. Deputado, deputado Berlana. Pois não, senhor Pels. Deputado Berlana, deputado Kennedy, o João, o deputado Sareta, nós participamos tanto quanto da discussão. Eu quero dizer à vossa excelência que o senhor tem muita competência, que o senhor é uma pessoa muito leal e está conduzindo os trabalhos com todo o mérito e com toda a lealdade e transparência. E a competência também, senhor. Foi uma coisa que aconteceu involuntária de todos, aquilo que disse o deputado Kennedy, daqui um pouco um delay entre aquilo que está no presencial e aquilo que está na questão de virtual. Mas não tenha dúvida nenhuma, nós temos que fazer esses ajustes e o sistema, com toda certeza, ele é seguro e dá para nós confiar. Não tem dúvida nenhuma. E ninguém está colocando dúvida também. Está bem? Um forte abraço para o senhor. Muito obrigado, senhores deputados. Posso fazer uma manifestação também aqui? Pois não, deputado. Primeiro, eu parabenizar, deputado Belanda, pelo seu equilíbrio, sensibilidade, e cumprimentar todos os colegas deputados também. Eu acho que é importante esse debate para que a gente possa cada vez mais melhorar o debate no parlamento. E peço aqui desculpas se eventualmente fiz alguma posição que não seja do interesse de alguns, mas a gente tem que respeitar, nós estamos num processo democrático. É apenas uma moção, realmente, como se fosse, imagina, um projeto de lei. Mas eu acho que talvez houve um erro, um equívoco na abertura do painel, porque a gente pediu uma verificação de coro, e a gente percebe que, quando a coisa é menos polêmica, talvez isso nem precisaria, mas como a gente entende posicionamentos pessoais, ideológicos, e a gente tem que respeitar. Então, quero aqui cumprimentar todos os deputados também pela sabedoria, pelo equilíbrio, e é dessa forma que a gente constrói cada vez mais um parlamento forte. Muito obrigado e parabéns, deputado Belanda. Obrigado. Obrigado a todos. Olha só, presidente, olha só como essa... Vai lá, deputado Kennedy. Questão do presencial. Eu aqui tenho o deputado Rodrigo Minuto numa câmera presencial, ele está virtual no carro, está vendo? Que beleza, todo mundo trabalhando aí. Parabéns, bom final de semana a todos aí. Essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Regimental, está encerrada a sessão.